Ainda falando sobre violência, dessa vez na região norte, litoral do estado do Piauí, um homem acabou preso pelo crime de tráfico de drogas. Quem acompanhou toda essa situação e traz mais detalhes pra gente é o repórter Carlos Mesquita. Uma pessoa identificada como Paulo Ricardo foi abordado por policiais militares do 2º Batalhão de Polícia do estado do Piauí. A abordagem aconteceu em Parnaíba, no litoral do estado. Segundo informações dos policiais, o homem identificado como Paulo Ricardo dos Santos Cerejo estava em atitude suspeita. O acusado jogou fora um objeto quando mesmo avistou a viatura da polícia militar. Paulo foi preso após a abordagem, porque os policiais encontraram o que ele tinha jogado fora. Na verificação, foi constatado pela polícia militar que no pacote jogado por Paulo havia uma quantidade significativa de droga. O entorpecente e o acusado foram levados para a Delegacia Central de Flagrantes. Paulo Ricardo dos Santos Cerejo estava em liberdade condicional. A prisão dele aconteceu no bairro São Vicente de Paula. Ele, ao perceber a viatura, ele apresentou atitude suspeita e descartou um objeto ao lado. E aí, ao a gente conferir, era uma porção mais ou menos de uns 20 e poucos gramas de droga. E aí, após a gente checar o CPF dele, a gente constatou que ele está na condicional, porque ele praticou o roubo de uma moto aí para trás. Aquele caso da ressocialização que não existe, criminosos que acabam sendo soltos por alguma brecha da justiça, por uma questão realmente que é preciso ser vista, que são as nossas leis, e acabam voltando para o mundo do crime, por achar um caminho mais fácil de conseguir dinheiro, de conseguir realmente se manter. Mas, nem sempre, o caminho mais fácil é o caminho correto a se seguir. É preciso realmente, então, que agora, dessa vez, porque todas as vezes em que criminosos forem presos, mas a justiça soltar, enquanto não cumprirem realmente sua pena justa, passarem por todo o processo legal, devem, e assim conseguirem ser ressocializados, vão continuar cometendo crimes. Essa que é a grande verdade.